Você deixou pra última hora pra comprar o seu presente de Natal e ele tem que ser um computador. E tem que ser a pronta entrega, hein? Então você pode correr aqui na Express do Brasil que você vai levar o computador no ato pra casa. Leva no ato. Eu tô com uma promoção aqui, uma promoção imbatível. É um computador 233 MHz, completo com multimídia, fax modem, prontinho pra internet. Eu vou fazer ele R$ 1.199, só essa semana pra antecipar o Natal de vocês. Bom, isso é o preço à vista? Isso é o preço à vista, eu faço até 6 vezes com a pequena taxa de juros. Então vem conversar com eles, tá? E tem também o Celeron 400. É um Celeron 400 MHz da Intel, com monitor 14 polegadas, pronto pra internet, com kit multimídia. Eu vou fazer ele R$ 1.299, é presentão de Natal, hein? Pronta a entrega, garantia de 3 anos no monitor e 1 ano na CPU, certo? Exatamente. Eles têm assistência técnica online. Exatamente, assistência técnica online pra atender você do jeito que você precisa. Agora aqui, ó, notebook. Esse é muito bonito. E além de tudo, tem uma tecnologia incrível, porque é o Toshiba Slim. Vou fechar pra você ver. Olha só, ó, fininho, pequenininho. Pesa o quê? Muito menos de um quilo? Muito menos, muito menos. Eu calculo aqui uns 600, 700 gramas, mais ou menos, é isso? 600 gramas. Então, quanto sai esse aqui? Esse daí eu vou fazer pra você dar de presente de Natal o preço imbatível. R$ 6.300 em 3 vezes sem juros. Ah, se esticar um pouquinho mais, o pessoal do Shop Tour. Tá certo. O pessoal do Shop Tour, 4 vezes sem juros. Só essa semana, hein? De segunda a sexta, das 8h30, às 8h30, sábado e domingo, das 10h até às 16h. Alameda da Justiça, 190, Jardim do Mar, São Beirado do Campo, ao lado da Cidade da Criança. Telefone. 4330-0352, Express do Brasil, a pronta entrega. Vem.